Fala galera, eu sou o bicho, eu tô mais um episódio de Bepato Hoje eu fiz andar de cima, eu tenho novos patches Porque eu joguei muito off, mas muito mesmo galera Desculpa galera por jogar off, é porque eu queria gravar, só que eu não deu tempo, tá? Mas eu posso mostrar tudo pra vocês Então hoje eu vou mostrar pra vocês Depois a gente vai pro The End acabar com a porca e a deninha de água Galera, primeiro, esse é o Zap, eu sempre esqueço do nome dele Essa aqui é a Milkshake Chama Milkshake por causa da minha gata chamada Milkshake Aqui no andar de baixo que você já conhece, o Pandinha, já conhecemos, né? E tem o Baby Mas desculpa galera por jogar off Aqui não tem nada ainda, é só um estoque Aqui eu vou fazer qualquer coisa, não sei o que a gente vai fazer hoje Tem muita gente perguntando pra mim Como você conseguiu esse Elytra? Cara Bepato Eu uso Eu não cheito, mas eu Ganho coisas Galera, a gente vai pra uma stronghold Então Eu vou esperar ficar de dia Então, tá Galera, eu fiquei aqui Parei na árvore Galera, ó Fica 34 34 1538 CP 54 1538 Tá certo galera? Vamos cavar Peraí, eu ouvi barulho de porta Vamos Ó Ó Galera Toma a vila Ah, falei 1538 É 38 1538 34 1538 34 1538 1538 1538 Vamos cavar então Galera Galera, vamos aqui Não tenho nada pra iluminar Galera Vamos lá Vamos lá Galera Não Lobinho Por Ah, tá É meu outro lobo Tá bom Galera Eu tô aqui Ó Ó Ó Que loot Ruim Galera Lá Tô 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 Querida É meu outro Não É meu outro 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 Galera, tá mandando coisa pra mim Minha mãe tá batendo a porta Minha mãe que raiva Onde é? Galera, onde tá essa coisa? Galera, vamos ver Ó, galera, depois eu vou usar o X-Ray pra gente ver aqui Vem, vem, vem Galera, tô indo Ah, é barulho da Herobrine, tá bom Que lutinha ruim, cara Galera, só tem lutinha ruim Eu não tô achando uma coisa Ah, não, não, não Eu nem tô me dando, galera Você viu isso? Vem, 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 vem Segue, segue, segue Galera, eu não tô achando Vamos ver a Herobrine de novo Galera, eu não tô achando Galera, só tem lutinha ruim A gente não tá achando um negócio Galera, eu não tô 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 achando um negócio Galera, eu deixei uma espada de diamante Tô nem aí, galera É sério, galera Eu vou deixar mais uma diamante aí, eu tô nem aí Tô super op Mas bom, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Cara, na próxima vez Eu vou Tentar achar Stronghold de verdade Porque eu não consegui achar o The End